Não, não vá desprezumindo-nos. Obrigada, Marcário. O oficial, eu queria saber se pode me fazer um... Rosário. Tá fazendo o que aqui? O que você quer? Eu sei que já é muito tarde. Mas... Mesmo assim, estou aqui para... Para que pela primeira vez falemos sobre a verdade. Não me recrimine por isso, Senhor. Se eu vim, foi... Porque... Não sabe a dor que estou sentindo por vê-lo preso nesta cela. Tá sentindo pena de mim? Não. Não, não é pena. Então, eu não estou entendendo. Me parte o coração ver o Senhor aqui. Porque eu fiquei muitos anos presa. E não desejo para ninguém o inferno que eu vivi. E muito menos para o Senhor que é... Um bom homem. Não. Não, Rosário. Eu não sou. Você foi presa injustamente, mas... Eu mereço ficar na prisão. Não, Senhor. Eu poderia ter impedido isso se tivesse falado a tempo com o Senhor. Por favor. Não sei por que está dizendo isso, mas... Garanto que nem você, nem ninguém, conseguiria me deter. Foi a Monserrat que pediu para você vir aqui? Não. Eu estou aqui por minha conta, eu já disse. Para falarmos sobre a verdade. Poupe as suas palavras, Rosário. Nada do que você disser vai me fazer mudar de opinião em relação a Monserrat. Eu juro que a sua esposa é uma boa mulher, Senhor. Você gosta muito dela, não é? Sim. Mas gosto mais do Senhor. É mesmo? Por quê? Por quê? Eu não... Eu não tenho coragem. Tanta coragem a gente quer. O que veio fazer aqui, Rosário? Veio interceder pela Monserrat? Sim. E pelo filho de vocês... Essa criança é o seu filho, Senhor. Eu juro. Ninguém melhor do que eu sabe por quê. Porque eu também segurei o Senhor nos meus braços quando era recém-nascido. O que está querendo me dizer, Rosário? Você conheceu a minha mãe? Então... Quer dizer que... Não. Não, isso não pode ser... Rosário. Você é... É a minha mãe? Você é a minha mãe, me responde. Você está me enganando. Não. O Padre Anselmo sabe. E o Makário também. E está envergonhado. Não posso acreditar. Todo esse tempo... Você estava comigo. Mamãe. 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 Meu filho. Eu sempre achei que você estivesse morta. Por que não me contou antes? Por que permitiu que eu tratasse você como eu tratei, como uma empregada? Quando na realidade você é a minha mãe? É que você era o patrão, filho. E quando conheci sua esposa... Me dei conta de que era uma moça muito elegante. Fina. Fiquei com medo que sentisse vergonha. Mas eu mandei você embora da fazenda. Deveria ter me contado naquele momento, mamãe. 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 Eu não posso acreditar. Eu juro. Filho. Filho, minha vida. Não sabe a alegria que me dá escutar da sua boca essa palavra. Que me chame de mãe. Mamãe. 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 Não sabe o quanto desejei o carinho seu? Um abraço. Eu estava louca para abraçar você, para te dar um beijo. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.